Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Araújo, nós estamos aqui no canal Construindo com a Natureza e hoje para mostrar aí um filhote de andorinha que caiu do ninho ele está em cima desse monte de areia, observe ele ali ó esperto vou tentar não aproximar muito para ele não voar os pais devem estar por perto cuidando dele olha aí que coisa linda ó ele caiu do ninho observe, ó olha aí que lindo vamos deixar que a mãe vai cuidar dele está todo empenado é isso aí pessoal, cuidando da natureza certo? vamos deixar aí que a mãe com certeza vai cuidar dele lindo aqui em nossa construção aproximei bem ae, agora focou bem, olha lá é isso aí rapaziada Deus abençoe a todos, saúde, sucesso e até a próxima se Deus quiser Deus abençoe a todos, saúde, sucesso e se a gente, a gente, vai cuidar dele e aí o grau e aí Obrigado.